Bom dia, bom dia, funcionou, bom dia, bom dia com Jesus, irmã? Júlia, Júlia, Ana, que gosta de comer banana, bom dia irmã, Nelly, bom dia, como que é seu nome mesmo? Nelly de Jesus, que nome bonito, Gabriela, bom dia, bom dia, vamos ver quem mais, irmadaça, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Maria Eduarda chegou com a irmãzinha, Ana Alice, bom dia, bom dia, isso mesmo, bom dia irmão Reinaldo, bom dia, tudo bem? Tudo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, vocês estão muito felizes ou só um pouquinho feliz hoje? Muito? Que jeito que é muito? É desse tantão assim, muito? Ou é desse tantinho? Muito é muito grande, não é mesmo? Do tamanho do céu, já pensou se a gente pudesse levantar a nossa mão, encostar lá no céu e pegar uma estrela? Quem já olhou uma noite? Quem já olhou a noite? Quem é que mora lá no céu a noite? As estrelas? A? A lua também? Que cor que é a lua? Quem sabe? Um pouco alaranjada, tem hora que ela está mais branca, tão bonita a lua, quem gosta de olhar para o céu? Vocês gostam? E durante o dia? Quem é que está lá no sol dando a força, o calor? Qual é o nome dele? Sol? Lembram que Deus criou o sol, criou a lua, o mar, as estrelas, as montanhas, os vales, os rios, os mares, as lagoas? Quem já viu um rio? Que cor que é a água? Azul, da cor do céu? Que bonito! E as matas e as florestas? Que cor que Deus pintou as matas e as florestas? De? Verde! Verde! Deus pintou o céu de azul, pintou o mar de azul, pintou as florestas de verde, Deus gosta de todas as cores, e a noite ele pintou ela de preto, não é? Não é na noite que a gente dorme? Quem dormiu bastante aí? Dormiu, irmão Tiago? Você dormiu muito? Deixa eu falar aqui com o irmão Tiago, dormiu bastante essa noite ou só um pouco? Muito! Muito! Você, irmão Miguel, dormiu muito? Muito! Você? Pouco! Dormiu pouco? A cama estava gostosa ou mais ou menos? Ah, uma cama bem gostosa que a mamãe arruma para vocês? Né, irmã Nelly? A sua caminha estava gostosa? Estava? A mamãe arruma uma cama bem gostosinha para você? Põe um travesseiro, Aí a mamãe faz o mamá, faz a mamadeira, mama na mamadeira? Mama, né? Ainda é pequenininha, aí põe a chupeta, chupa a chupeta? Não! Chupeta estraga os dentes, aí fica com os dentes todos tortos, Só quando é pequenininho que a mamãe põe uma chupeta lá na boquinha da irmã Maria Eduarda Vamos orar? Vem cá, irmã Maria Eduarda, você vai fazer a primeira oração hoje Hoje vai ser a irmã Maria Eduarda que vai fazer a oração E o irmão Estevão também Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia Abençoe minha mamãe, meu papai, minha vovó, minha vovô, minha titia, meu titia Todo mundo, cujos que estão enfermos Muito obrigada por esse dia Muito obrigada pelo pão de cada dia Abençoe todo mundo que está aqui E os que não puderam vir Em nome de Jesus, amém Deus abençoe Agora o irmão Estevão Senhor papai, meu papai, meu papai, meu mamãe O avô, o titia O avô, todo mundo O avô, o avô As crianças estão na igreja O avô, o carro Todas as crianças Amém Senhor meu Deus, abençoe minha mãe, meu pai Que minha mãe consiga um emprego Abençoe minha avó Abençoe a minha mãe Abençoe meu tio Em qualquer lugar que ele esteja Abençoe minha avó Para amanhã vir aqui Neste lugar tão maravilhoso Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém Amém Mãe Júlia Mardassa Papai do céu Muito obrigado, Senhor Por essa linda manhã Obrigado por essa linda noite Obrigado pela minha mãe Pelo meu pai Pelo pastor João que não salva O Caleb Abençoe todo mundo Abençoe os que estão doentes Abençoe os que estão feridos Abençoe todos O vinho e o pão E não se esqueça também Amém Amém Mais algum menino para orar? Cadê os meninos? Vem Mais irmão Miguel Vamos orar Irmão Raniel Tiago Ixi Mas só as meninas que oraram Mãe Rivaldo Vamos Ixi Só as meninas A irmã Sara vai orar então Vem cá Sara Tá vendo como que as moças Tá vendo como que as moças são corajosas? Os meninos não tem coragem Mas as meninas são muito corajosas O que que acontece com os meninos, hein? Com os homens Somente as mulheres, ó É a era, né? Não é Sara? As mulheres Quem são mais inteligentes? Os homens ou as mulheres, irmã Sara? As mulheres As mulheres, viu? Ah, agora veio aí, ó Veio dois homens Empatou Dois a dois Vamos lá, irmã Sara Jesus Amém Guarda o papai O trabalho Embaia todos nós E quando que estão doentes Não nos saem de Cristo Amém Jesus, amém Papai céu Muito obrigado Em nossa dia Em nossa graça Abaçou nosso pai Em nosso dia Em suas Em nossos dias Em nossa igreja Povô graça Em nossa dia Em nossa Mãe Em nossa dia Tira o mal Tira o mal Amém Amém Olha, parece que vocês não tomaram Todd para falar Amém 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 Tem que falar forte Vamos lá, irmão Raniel Você é forte? Deixa eu ver o músculo Faz assim Vamos ver Aí, esse é forte Ora Pai do céu Obrigado por esse dia Obrigado Para 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 minha mãe Para meu pai Guarda os que estão No médico Obrigado Obrigado que meu Que meu pai Vai Vai vir hoje Em nome de Senhor Jesus Cristo Amém Em nome de Senhor Jesus Cristo Amém Em nome de Senhor Jesus Cristo Amém Amém, irmão Raniel Vamos lá, irmão Senhor Deus Senhor Deus Muito obrigado Senhor Deus Muito obrigado Por mais nesse dia Obrigado pelo papai A mamãe O titi A vovó O vovô Muito obrigado Por tudo A pessoa Aqueles que estão no médico Cura Os cristãos Em nome de Senhor Jesus Cristo Amém Amém Senhor meu Deus Amado Pai Celestial Obrigado por mais O dia que você nos abençoou Nos deu dia de graça A pessoa Aqueles que Que precisam do Senhor Curte Que 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 eles arrepentam E pode Estar na sua presença Na sua casa No seu coração Que o Senhor Nos abençoa Amém Em nome Em nome Do Senhor E Salvatore Jesus Cristo Amém Amém Irmão Moisés Está aqui nos visitando Quem foi que fechou os olhos Para orar Quero saber Fala a verdade Hã Agora baixa a mão Quem foi que ficou Com os olhos abertos Na hora da oração As meninas ficaram Ixi Quem ficou com os olhos abertos Não vai passear comigo hoje Ó Nós vamos dar uma volta de trem Deixa eu saber Quem foi que ficou Com os olhos abertos Vocês viram alguém De olhos abertos aí Viram? Não Não foi? Então Ninguém ficou de olhos abertos Na hora da oração Nós devemos fechar os Nós devemos fechar os Os olhos Os dois Não é ficar assim não Ó Tá? Fechar os dois olhinhos Agora eu vou ler a Bíblia Vamos ficar de pé Pegou a panela? Tá aí Ixi Será que mudou aqui? O vento mudou É Eu acho que o vento mudou A minha Bíblia aqui Segura aqui pra mim Irmã É Júlia Segura Vem cá Vai Então vem cá As duas Enquanto vocês Cantam É só Vem cá Aí Vem cá Vem cá Pode cantar Tá? Cristo Amas Criancinhas Que no mundo inteiro há Não importa a sua cor Elas querem muito amor Benção mil a todas elas Cristo dá Cristo Amas Criancinhas Que no mundo inteiro há Não importa a sua cor Elas querem muito amor Benção mil a todas elas Cristo dá Deus abençoe Cristo Amas Criancinhas Quem são as Criancinhas? Vocês ou eu? Eu também Eu também Eu também sou Criancinha Não sou? Não? Vamos ficar de pé Para ler a Bíblia agora Vou ler o salmo De número 96 Viu irmã Bárbara? Salmo de número 96 Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Todos cantai ao Senhor Um cântico novo Cantai ao Senhor Todos os moradores da terra Podem se assentar agora Todo mundo assentado um pouquinho Eu antes de começar Nós vamos cantar aquele corinho aqui Qual que era o corinho que a irmã A mãe da Maria Eduarda estava cantando aqui Estava tocando Quem se lembra? Ah, irmã Núbia Manúbia Qual que era o corinho que você estava tocando ali no teclado? A hora que nós chegamos Ah? Ah, não, mas era um outro Depois Lembra e me passa Ah? Em oração? Não era Era um outro Vai lembrando Tá? Enquanto Nós vamos cantar daqui a pouco Eu vou dar uma voltinha com vocês Só que primeiro eu vou escolher alguns bancos Vocês sabem o nome de alguns bichos? Sabem? Pera aí Psss Deixa eu ver se vocês sabem o nome de bichos Fala, Júlio, o nome de um bicho Elefante 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 Então o primeiro banco aqui vai ser o banco do elefante Tá? Quando eu falar assim, ó Banco do elefante Vamos passear Vocês vão ficar de pé Tá? Vou deixar agora Deixa eu ver A irmã Maria Eduarda vai escolher um bicho Gato 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 É gato? Esse vai ser o banco do gatinho Pera aí Então já temos o banco do elefante O banco do gá E esse banco aqui vai ser a Sara que vai escolher Cavalo Banco do cavalo Puxa Só tem bicho forte aqui Ah não, o gatinho é bonzinho O elefante é gigante O cavalo é forte E o gatinho é bonzinho E esse banco aqui vai ser a irmã Bárbara que vai escolher Cavalo Peixe 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 Ixi, como é que eu vou passear com o peixe? Aí vocês pulam pra fora da água um pouco? Hã? Quer escolher, irmã Marília? Sabe o nome de um bicho? Deixa eu deixar a irmã Marília escolher Fala o nome de um bichinho Cachorro Cachorro Vocês vão ser o cachorro? Então tá bom Ih, ó O cachorrinho não pode ficar perto do gato E esse banco aqui? Vamos ver Escolhe o nome de um bicho Elefante Jacaré Ih, ó, tem um banco do jacaré Tem um elefante O gato Cavalo Cachorro Jacaré Vamos agora nos meninos? Deixa eu ver O irmão Miguel vai escolher Crocodilo Papagaio Banco do papagaio Será que o papagaio vai voar a hora que eu for passear com eles? Papagaio Já que vocês querem, papagaio Peraí Irmão Reinaldo, escolhe o nome do bicho Onça 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 Ixi, eu acho que eu não vou passear com essa onça não Escorpião Como é que eu vou levar o escorpião pra passear, gente? Outro Vai, João Leão 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 eu levo Aí é vocês, hein A hora que eu chamar vai ser você Leão Qual outro bicho que tem lá no zoológico? Olha o tanto de bicho Elefante Águia 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 eu levo Então eu vou levar o elefante Vou levar o gato Vou levar o cachorro Vou levar o cavalo Vou levar Girafa não tem Qual que é? Papagaio Vou levar o papagaio Papagaio vai dar um trabalho na viagem Vai ficar lora Vou levar qual mais? Onça A onça eu levo Leão eu levo Qual que é? Águia A águia eu levo Então cadê o nosso CD? Vamos lá Deixa eu ver qual bicho Todo mundo de pé e marchando Vamos ver quem que eu vou escolher Vou passear com os bichos na floresta Vou passear com os bichos na floresta Vou passear com os bichos na floresta Atenção bichos Sentados Espera aí que eu vou ali buscar o meu trenzinho, tá bom? Quem quer ir passear? Quem? Quem? Nós vamos dar uma volta por aí A hora que eu voltar com vocês Os bichos vão ter que responder perguntas Tá bom? O bichinho que não souber responder as perguntas Ele vai pra jaula E vai ficar preso lá, ó Aí ele vai levar lá pro zoológico Combinado? Então tá bom Deixa eu pegar aqui Pode tocando aí, solta aí de novo Atenção Eu vim aqui na floresta Para conhecer um bicho que Deus criou E eu quero passear nesse momento Eu quero escolher um bicho Esse bicho não pode ter garras afiadas Esse bicho só tem um bigode E ele é muito bonzinho Ele só faz assim, ó Tem gato aqui na floresta? Então vem cá, turma do gato Vem cá, gatinhos Gatinhas Vem, vamos passear de trem Vamos? Cadê o barulho aí? A nossa banda agora Vamos? Mamarie Eduardo, vamos? Faz a fila aqui Faz a fila Faz a fila Atenção, bicharada da floresta Dentro de pouco tempo Eu volto com os gatinhos Se uma onça não comer eles Fala tchau Fala tchau aí pra eles Fala tchau Fala tchau pra eles Café com o pão Café com o pão Café com o pão Atenção, o trem vai andar mais rápido um pouco Segura, 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 vem cá Foge não Segura, segura aí o bolso Pronto Deixa eu ver o barulho que esses bichos fazem Minhau 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 Minhau? Vocês sabem cantar gatinhos? Sabem? Sabem cantar aquele corinho que uma vez eu ouvi lá na floresta vocês cantando? Aquele que fala daquele amiguinho de vocês Que tem um biquinho E bate as asinhas Que chama patinho Quem se lembra? Dois patinhos Hã? Como que era aquele corinho dos patinhos? Lembrando, se vocês não souberem Já vão pra jaula lá pro zoológico O caminhão já tá esperando vocês Hã? Vamos? Pera aí Dois patinhos na lagoa Dá vocês duas juntas Aqui em uma pedida Vocês vão pra jaula Vem cantar bem forte Vamos pra jaula Vem cantar bem forte 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 Dois patinhos na lagoa A nadar A nadar Vem bonitinhos Vem bonitinhos Quá, quá, quá Quá, quá, quá Quá, quá, quá Vem bonitinhos Vem bonitinhos Leão Lá Pode gravar Nois patinhos Vamos Ois patinhos Lá Vem sonhos Vocês querem ficar dentro da jaula do leão Ou com a onça Qual que é melhor? O leão Vocês querem tentar cantar mais uma vez Vai ficar bem forte Então canta bem forte Os pentinhos na lagoa A nada, a nada Fazem bonitinhos, fazem bonitinhos Quá, 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 quá Peraí! Ô, homem do zoológico, pode ir embora Os gatos vão voltar pra casa Pode voltar pra casinha, obrigado Muito bem, gatinhos Cadê meu trem? Quem viu ele aí? Aonde? Opa! É o barulho do trem? Lá vou chegando, hein? Quem quer passear de trem? Eu! Então peraí Peraí Psss Ih, o trem foi embora Deixa eu ver o barulho dos bichos Bom dia, bichos da floresta Tudo bem com vocês? Eu estou aqui na floresta Porque vi falar que tem bicho aqui Que gosta de subir na árvore E gosta de comer banana Tá ele aqui? Não tem macaco? Eu estou aqui porque Eu escutei um bicho na floresta Fazendo assim, ó Ele gosta de correr Hã? Tem cavalo aqui? Cadê? Cadê os bichos que são chamados cavalos? Vem aqui no trem Não esquece de trazer água Viu, cavalo? E aqui no trem Não tem pipoca Nem balão E nem algodão doce Segura aqui, ó Aí Psss Vocês tem que falar tchau, hein? Tem que falar tchau pro trem, hein? Psss 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 A Psss Uh Psss 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 Pronto Pode ficar tudo aí Ué Cadê meus amigos, os cavalos que estavam aqui? Ixi, larguei eles lá na floresta! Opa! Eu pensei que o leão tinha comido eles, eles resolveram comer um capimzinho lá no meio do mato, não foi? Tava gotoso? Pera aí! Agora é com vocês, hein? Deixa eu ver se o homem do zoológico chegou, tá bom? Ô seu José, chegou? Cheguei! Opa, tá prontinho pra levar vocês pro zoológico, tá bom? A participação de vocês vai ser a seguinte... Eu vou começar aqui um versículo da Bíblia... Que fala assim ó... Porque Deus... E vocês tem que completar ele... Quem se lembra? Já levanta a mão... Vamos lá... Segura vocês duas... E vocês três, fica bem pertinho uma da outra aqui... Aí... Vocês tem que falar bem forte, tá? Se lembra qual que é? São João 3, capítulo 16... Aqui ele fala assim ó... Porque Deus... De tal maneira... Tem que falar forte, hein? Põe verão na boca... Um, dois, três e já... Põe verão na boca... Porque Deus amou o mundo... De tal maneira... E deu o seu Filho... Um, dois, três e já... Para que todo aquele que crê... Não pereça... Mas tenha vida eterna... Valeu ou não valeu? Valeu ou não valeu? Valeu ou não valeu? Valeu ou não valeu? Vai pro zoológico? Vai pro zoológico? Vai pro zoológico? Vocês querem tentar mais uma vez ou tem pro zoológico? Hã? Já vou avisando elas... Se elas for pro zoológico... A jaula do leão tá aberta esperando os cavalos... Quer tentar mais uma vez? Aí vocês vão falar bem forte... Tá? Vocês acertaram o versículo... Mas tem que falar forte... Um... Dois... Três... Porque Deus amou o mundo... De tal maneira... Que deu o seu Filho... Unicênio... Para que todo aquele que crê... Não pereceram... Sem a vida eterna... Valeu! 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 Parabéns para Turminha que representa os cavalos que Deus criou... Foi Deus que criou o cavalo? Cadê meu trem? Quem viu ele? Quem quer passear? Aqui! Vai lá Vamos lá O trem foi embora para os holores vazio Anda Atenção bicharada da floresta Vim falar que aqui na floresta tem um animal que Deus criou Conhecido como o rei da selva Cadê os leões? Está aí? Então vem cá leãozada Vem rápido, vocês também Pode vir também Só isso de leão Deixa eu ver o barulho do leão O que é isso? Mas foi na cena que vocês estavam em cima da árvore, né? Eu estou desconfiado que vocês eram as turminhas lá de outro bicho Vamos lá Segura aí, faz a fila Se escapar do trem tem crocodilo pela floresta, hein? Não escapa não Quem foi que criou o leão? De novo Quem foi que criou o leão? Atenção Ó, vocês não soltam um do outro, hein? Porque nós vamos passar ali no rio Está cheio de crocodilo querendo pegar leão Tá? Não foge Não foge do trem Dá para passar aí, ó? Ou não? Tá? Fala tchau aí para os leões Ah, eu acho que esses leões vão ficar lá na floresta Pode soltar o trem aí que está legal Estamos aqui visitando a floresta Cheia de crocodilos, de onças Olha ali Olha um crocodilo ali, ó Tem mais um jacaré aqui, ó Cuidado, hein? Aqui, ó Três crocodilos Cuidado, cuidado Aqui um urso, ó Agora nós vamos passar perto das onças Onça não, desculpa, gente Onça não Aê, coque dos leões Pode fazer aí Pode soltar Está querendo ir para a floresta de novo? Segura aí o trem Fica lá Vocês querem cantar ou quer falar versículo? Hã? Fala versículo Faz o barulho do leão bem bravo aí, deixa eu ver Que miau, nada Escuta uma coisa Qual é a história da Bíblia? Qual é a história da Bíblia? O homem do zoológico já está aí, viu? Se errar, vai para o zoológico Vai lá para fora Já vai, não vai nem comer carne hoje E nem vai mamar na mamadeira Ô, o leão não mama na mamadeira, né? Qual é a historinha da Bíblia Que fala De leões? Hã? Conversa entre vocês aí Se errar, vai para o zoológico Conversa aí Pergunta para eles se é essa aí Vai lá, faz uma reunião aí Reunião dos leões Aí ó, reunião de leões Para ver qual é o bicho que eles vão comer Estou achando que eles vão querer comer o elefante Pronto? Fizeram a reunião? Olha lá, o outro está assim, ó Foi? É? É? Pronto, chegou a hora deles Faz a fila Já pensou se eles errarem Mandar esse bando de leão Tudo para o zoológico? Ó, tem que falar bem forte Qual é a história da Bíblia Aonde fala De leões? Da copa dos leões Fala forte Daniel da copa dos leões Tá certo ou não está? Tá Palmas para os leões Muito bem E vocês? Como é o nome Do homem que foi jogado lá dentro da cova dos leões Que eles falaram? Dani? Dani Dani? Eu Eu Daniel Daniel Fala forte Daniel 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 Que Manoel nada Hã? Daniel 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 Pronto, pode sentar Palmas para os leões mais uma vez Parabéns, leões Cadê meu trem? Oh, colocou meu trem na cabeça Aí Que bicho que está faltando? Vou levar dois Ó Vim falar que aqui na floresta tem muito elefante Cadê os elefantes? Faz a fila Elefante Vim falar que aqui na floresta tem onça Tem onça? Vamos onças Agora eu vou passear com as onças e os elefantes Vai lá atrás delas Lá atrás Ó Vim falar que aqui na floresta tem águias Vai lá águias Vai lá águias Corre Samuel Corre que está acabando o lugar das águias Águias Cê não era leão Águia Vim falar que aqui na floresta tem papagaio Pula Vim falar que aqui na floresta tem jacaré Pula pra cá jacaré Mas não vai comer o papagaio Mas não vai comer o papagaio Coitado Acabou? Todo mundo passeou? Corre lá Corre Vamos embora Olha Cuidado hein Vamos passar perto dos leões Das onças E dos crocodilos E dos crocodilos Não sai da fila Vem pra cá Vem pra cá Aqui nela Quem fugir da fila A onça vai pegar Ó Estamos passando Atenção Bicharada Vamos passar agora Perto do monte de jacaré Viu? Cuidado Tem jacaré dos dois lados Cuidado com os jacarés aqui Ó o tanto Pronto Chegou As meninas aqui E os meninos do lado de cá Vem cá Vem cá bichos Aqui desse lado Esse foi o passeio Do trem de amigos Eu não podia levar o leão junto Que ele ia comer vocês Tá? Então fica aí Todo mundo aqui É bom Sabe por que Que eu escolhi Todos vocês juntos? Sabe por que? É porque Eu tô precisando Lá no meu zoológico De muito bicho Então eu já vou levar Todo mundo De uma vez Tá? Atenção Olha só A pergunta Que vai ser pra vocês Vocês vão responder E cantar Tá? Qual é o nome? Atenção Irmão Rinaldo Qual é o nome Do nosso profeta? Hã? Não Conversa entre vocês Vê se é isso mesmo Pode conversar um com o outro Vai Faz uma reunião Pode ir tocando Enquanto isso Todos os animais cantam Vai Faz uma reunião De vocês Pergunta aí Quem quer Vamos Conversa uma com a outra Olha só Como os bichos são amigos É papagaio misturado com onça Misturado com cavalo É Desse jeito Pronto Cheguei Todo mundo ali Vamos lá Podem separar Agora Vocês vão responder Juntos Tá? Qual é o nome Do nosso profeta? Irmão William Mário Brana Tá certo? Tá certo? Então palmas pra vocês Para os bichos Palmas bem fortes Eu quero chamar agora A irmã Nelly Hope Lá de Araguaína Ela vai cantar aqui pra nós Para encerrar A minha vida está nas mãos de Cristo No seu caminho santo eu não desisto Se acaso me vier a tentação Seja segura firme é minha mão Segura é minha mão Segura é minha mão Jesus segura firme é minha mão Segura é minha mão Segura é minha mão Jesus segura firme é minha mão Deus abençoe, olha Os papeizinhos vão ficar para domingo que vem, tá bom? Aniversariantes, tem aniversariantes? E vamos colher a oferta enquanto vamos chamar o aniversariante Irmã Bárbara, cadê você? Vem Parece que a turma do cachorrinho não andou de trem, foi? Não? Vocês tinham que ter vindo, eu esqueci A hora que terminar eu vou dar uma volta com vocês, espera aí, tá? Turminha do cachorro, a hora que acabar eu vou andar com vocês Vamos lá Vamos orar por eles Você vai cantar, né? Deus é tão bom Deus é tão grande, forte e poderoso Vai Deus é tão grande, tão forte e poderoso Pois tudo Ele pode fazer Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso Pois tudo Ele pode fazer As montanhas são Dele, os mares são bem As estrelas que friam no céu As montanhas são Dele, os mares são bem Vamos orar, vamos orar pela irmã Bárbara Fez mais um aninho de vida, feche os seus olhos agora Senhor Jesus, te agradecemos ao Pai por mais um aninho de vida da nossa preciosa irmãzinha Bárbara, Senhor Ao vê-la tão animada, tão participativa e o esforço do seu papai e da sua mamãe Para trazê-la e criá-la no caminho do Senhor Continue dando força para eles Não somente para eles, mas para todos os pais, todas as mães e todas as crianças, Senhor Espalhadas por esta terra nesta hora Em nome de Jesus Cristo, Deus vos abençoe Amém Cadê a turma do cachorrinho? Vem aqui comigo, os outros estão dispensados Deus vos abençoe Fica aqui comigo, só os cachorrinhos Vem cá Nós vamos passear de trem Deus abençoe vocês Oferta, oferta Eu vou fazer coquinha na cutela dela Eu vou fazer coquinha na cutela dela Oferta, oferta Vamos lá, o cachorro comigo Tchau, tchau.